Em poucos dias, as nossas vidas mudaram. As coisas que costumávamos fazer, pararam. O mundo como conhecemos, parou. O que era normal, agora é proibido. O que era inofensivo, agora é perigoso. O que era comum, agora é um tesouro. Na PM International, nós acreditamos. Nós adaptámonos. Nós ajudámonos uns aos outros. Levamos ajuda além fronteiras. Nós não estamos sozinhos. Somos uma equipa. E como equipa, somos fortes. Como equipa, vamos crescer. Vamos ultrapassar isto. Juntos. Nós somos. PM International.